Você vai conhecer agora o Antônio Carlos, ele é o dono da voz do Guanabara, isso mesmo, aquela voz que você ouve no rádio, na televisão, com as ofertas dos supermercados Guanabara, é na voz dele, então presta atenção, ele gravando um comercial de um minuto diretão, sem errar, gravando. Guanabara! Guanabara!